Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Safadinha Safadinha Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso? Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso? Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso? A putinha vai dar a putinha Vai dar a putinha Doida pra roubar dinheiro Safadinha A putinha vai dar a putinha Vai dar a putinha E a paquete vai dar a putinha Apeixonada Que ele também quer essa Alô 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 Fadinha Galera Eu sou minha met, met bala Te amo, cheirosa, te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo Só quer estoquei meu dinheiro, tu tá doida pra engravidar por isso Só quer estoquei meu dinheiro, tu tá doida pra engravidar por isso Só quer estoquei meu dinheiro, tu tá doida pra engravidar por isso Vai dar a putinha, vai dar a putinha, vai dar a putinha Doida pra roumar dinheiro, safadinha Vai dar a putinha, vai dar a putinha, vai dar a putinha E a panqueira faz Apencionada, eu te amo Só quer estorquir meu dinheiro, tá doida pra engravidar por isso Só quer estorquir meu dinheiro, tá doida pra engravidar por isso Alô, alô Safadinha 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 Legenda por Sônia Ruberti